Tá na hora, tá na hora, na hora da Oktoberfest Ninguém se veste de índio, de mulher ninguém traveste Nunca teve blackface, fantasia é de alemão Se o que mata é fantasia, é só suicídio então E lá, e lá em Blumenau, oh, 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 nunca tem carnaval Oh, 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 e lá, e lá em Blumenau, oh, oh, oh Nunca teve problema de apropriação cultural, e lá, e lá em Blumenau Oh, 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 nunca tem carnaval, oh, 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 e lá, e lá em Blumenau Oh, 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 nunca teve problema de apropriação cultural Chamavam loira de burra, inteligência artificial Se pintasse o seu cabelo, mas a piada pega mal, e lá, e lá em Blumenau Oh, 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 nunca tem carnaval, oh, 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 e lá, e lá em Blumenau Oh, 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 nunca teve problema de apropriação cultural Ora, mas esse chapéu é do Robin Hood Ladrão que rouba ladrão Oh, 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 oh